Ai, tudo, essa praia é o seu... Eita! Porra, menina! Bota o pé no chão, moleque! Esse! Vai doido, né? Só tem que andar na praia o povo. Foi, mulher, ela caçou... Cachorro quente! A senhora quer o cachorro quente? Obrigado, querido. Obrigado, cachorro quente. Não mandou o convite pra vir. Não mandou pra suziririr. Ouça, 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 ouça! Quero não, obrigado, quero não. Tá no fim, tá no fim, tá no fim, hoje. Quero não, querido, obrigado. Ó o camarão! O camarão, já que é camarão! Camarão, tá muito gostoso. Deixa eu falar contigo, porque a praia hoje tá movimentadíssima. Esse calé, 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 calé. Mas eu não quero não, meu amor, obrigado. Eu tô no telefone, obrigado. Olha o miduim, miduim. É miduim, senhor. Obrigado, peraí, eu não quero aguarda o miduim não. Eu não quero, o miduim não. Olha o ovo de incodoro, ovo de incodoro, senhora. Arrumadinho. Pega o ovo do teu marido. Vai que bora daqui, deixa eu falar no telefone. A cerveja, a cerveja, a cerveja. Meu Deus, ele não tá vendo não, é. Meu Deus. Eu vou pegar, pelo amor de Deus. A cerveja! Amém. 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 Tchau, tchau.